É a história de Jó, Jó era um servo de Deus e tal, e aí Satan aparece e fala assim, ó, ele só gosta de você pelas coisas que você dá, né? E aí Deus fala, tá bom, tira tudo de Jó, só não toca na alma na vida dele, vamos ver, Jó perde tudo, perde mulher, perde filho, perde prosperidade, perde tudo. E talvez você tá se sentindo assim, você perdeu seu casamento, você perdeu sua esperança de vencer, você perdeu seu trabalho, e você tá numa situação como Jó, sentindo que você perdeu tudo, e no final, Deus restaura a vida de Jó, completamente. E olha o que ele fala, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhes deu em dobro tudo o que tinha antes. E olha o capítulo final dessa história de amor, e abençoou o final de Jó, mais do que o início. Gente, presta atenção, e ele deu tudo em dobro do que tinha antes, eu não sei quem você é, mas Deus vai te dar dobrado tudo o que foi tirado de você, ele vai te fazer prosperar em todas as áreas da tua vida, sabe por quê? Porque ele te ama, do jeitinho que você é. Eu sei que você não se sente amada agora, escuta, eu venho aqui pra te dizer, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Ele não vai te amar mais quando você fazer mais, Ele não vai te amar mais quando você aprender mais, Ele não vai te amar mais quando você se esforçar mais, Ele te ama, Ele te ama do jeitinho que você é e que você pode ser hoje. Deus tá escrevendo um best-seller, uma história de amor na tua vida, pra isso Ele pede pra você levantar e continuar escrevendo o próximo capítulo. Os melhores capítulos da sua vida ainda tá por vir, por isso que você que olha o que você tinha, e acha que você perdeu, se prepara pra ver o que Deus vai fazer com o que fizeram com você.